Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Manos, vamos testar aqui o Forza Horizon 1 rodando no PC, tá? Eu tenho uma mídia original dele, um leitor aqui, eu transformei em ISO porque o pessoal falou que o emulador do 360 melhorou no PC. Vamos ver como é que tá. Primeiro eu vou rodar aqui na configuração original do jogo, do console, né, o Xbox 360. Você está ouvindo a Horizon Base Arena comigo, Scott Tyler, no primeiro dia do Festival Horizon. Temos uma bela manhã aqui no Colorado com a previsão de muita energia, ritmos pulsantes e muitos motores rugindo. Andam dizendo aqui que o Darius Flint vai chegar no Horizon hoje. Então, se vocês estiverem na estrada agora, saiam da frente dele, senão ele passa por cima, mano. Esse é o Horizon, fique ligado. Beleza, vamos lá, testando aqui as câmeras pra ver se tá tudo certo. O jogo, mano, é impressionante a física desse jogo, é muito boa, cara. Tô jogando aqui no controle do Xbox, tá excelente. A única diferença aqui do Xbox 360 é que esse emulador Xenia, ele não consegue simular o desfoque de movimento, tá? Então, tem que desativar. Então, aquela sensação mais fluida ainda que a gente tem no Xbox 360, não tem aqui. Mas uma vantagem desse emulador aqui é que dá pra gente aumentar a quantidade de FPS. Por enquanto tá 30, tá? Tem como a gente colocar 60 FPS sem muitos problemas que nem tinha antes, né? Que o carro ficava com a sombra lá atrás e o carro lá na frente. Então, a gente vai testar aqui. Depois que a gente sair dessa introdução aqui, aquela parte ali tem músicas com direitos autorais. Tem que tomar cuidado naquela parte ali, ó. Eu tinha razão, pessoal. Darius Flint realmente está chegando ao Horizon neste momento. E segundo dizem, já está correndo. É, típico do Darius. Olha, não importa quem você é ou o que você está dirigindo, certo? Traga o seu carro, traga os seus amigos e venha logo pra cá. É o primeiro dia do maior festival da Terra. E vamos nos divertir pra valer esse ano, falei? Peraí, um pouco. Antes de mais música, temos uma convidada muito especial aqui. Um grande anúncio. É a CEO do Horizon, Alice Hart. E aí, Alice. Ei, Scott. Como você está? Eu tô ótimo. O que é que você tem pra gente? Bem, esse ano está sendo o maior de todos para o Horizon. O campeonato Horizon começa amanhã de manhã. E eu tenho vagas liberadas nas classificatórias para os próximos 10 carros que chegarem à entrada do Horizon. Fala sério, Alice. Esse é o máximo. Se alguém estiver a caminho, escute bem. Você tem a chance de entrar nas classificatórias do Horizon. Code. Eu vou colocar a BS desligada. Essa é a minha simulação. Controle de tração desligado. Manual com embreagem. Linha de frenagem apenas serenagem. Configuração de controle. Deixa eu ver aqui. Eu gosto de colocar a embreagem no botão A, tá? Música. Eu vou baixar o volume da música aqui também, né? Que isso é o principal. A gente não pode ter esses problemas de direitos autorais. Vou deixar no 7. Beleza. Vamos lá. Eu sei que se eu colocar em Quad HD, eu acho que a sombra desse carro aqui buga, tá? Por enquanto eu configurei as configurações do Xenia pra ele rodar a 30 fps. Sem o desfoc de movimento, né? Nos patchzinho desse jogo aqui do emulador. Bem, bem original mesmo. Tá bem Xbox 360 como você tá vendo aí. Mas dá pra gente melhorar. Só que tipo assim, eu acredito que a versão top desse jogo aqui em 4K é só na Xbox série X ou One X, tá? Roda bonito, viu? Cara, a primeira vez que eu escutei um GPS nesse jogo aqui, eu fiquei doido. E outra, qualquer jogo que tem versão em português, é só você configurar lá no Xenia, colocar o português, né? O comando em português. Que o jogo pode... Você pode baixar o jogo da gringa. Se tiver em versão em português, o Xenia já tem a tradução pra ele, tá? Essa versão desse Horizon aqui é minha, tá? É uma versão totalmente original do jogo que eu coloquei no PC. Se você deseja participar do festival desse ano, é melhor se apressar. Após 400 metros, mantenha a esquerda. Beleza, estamos chegando aqui, estressamente simulação ali, quase que eu... Olha esse Corvette, mano. Tinha até esquecido dele. Após 400 metros, chegará ao seu destino. Sim, terminamos. Fecha o portão. Parabéns, chegou às classificatórias. Esse é um adesivo de acesso, um mapa e um passe para os classificatórios. E isso é pro caso de eu precisar entrar em contato. Você tem que levar seu carro até a oficina pra que nosso engenheiro, o Dark Stewart, dê uma olhada. Sou Alice Hart, a propósito. Bem-vindo ao Horizon. Acho que o Sr. Dark está com um problema com o meu carro. É, pode apostar que sim. Você precisa trocar esses amortecedores por algo que um fazendeiro reconheça. Caso contrário, não vai correr. Sim, Sr. Dark. O problema de vocês, rapazes de hoje em dia, é que tentam quebrar as regras antes de aprenderem o jogo. Volkswagen Corrado, 1995. Eu tinha um desses. É claro que eu cuidei do meu. Vírio. Desregulada. O lado bom é que esse belo automóvel não vai matar você. Esse é o seu passe. Você vai ter que voltar para obter aprimoramentos de desempenho e continuar competitivo. E isso, se você passar pelas classificatórias, é claro. Ok, garoto. A classificatória em que você está competindo está marcada no seu mapa. Ajuste seu GPS para chegar até lá. Ok, vamos até esse evento aqui. Certo. Agora vá até lá e faça seu carro fazer história. Eu esqueci de dizer. O rádio do seu carro estava pegando apenas uma estação. Eu consertei. E agora você pode sintonizar as três estações de rádio do Horizon. Debita-se. Beleza, vamos lá. Vamos ver como é que está o jogo aqui. Eu acho que eu já vou colocar numa resolução maior no Xenia, tá? Eu acho que se eu encostar aqui no evento, ele já salva para mim. Esse jogo é muito bom, cara. É um jogo bem imersivo. O tempo inteiro tem cutscene. Você se inscreve em corridas do festival em trailers como esse. Quando vir um, estacione do lado de fora para registrar-se no evento. Está vendo todo o canto que você vai ter alguém conversando com você? É um jogo bem imersivo. Eu acho que eu vou aumentar a resolução aqui, tá? Para a gente testar. O FPS, por enquanto... Acho que eu vou colocar em 60 FPS também. Esse aqui é a configuração do Xenia, né? O emulador do Xbox 360. Essa configuração aqui, ó, de APU Max, eu coloquei 32. Estava 64. Eu acho que 32 fica legal com o Horizon, tá? Essa aqui é a resolução padrão, tá vendo? Esse 8 aqui, ó. Está aqui 8. Então, quer dizer que o jogo, a configuração padrão é em HD, né? Mas você pode colocar o 16 aqui. Mas, dependendo do jogo, não vai rodar bem. Então, a gente vai fazer aqui um upscaling. Olha só. Aqui, ó. Está vendo que tem o eixo X e o eixo Y, tá? Eu vou colocar o número 2 no eixo X. E 2 no eixo Y, porque ele vai duplicar a resolução. Vai ficar em Quad HD. E aqui, a gente tem um Vsync, né? Eu deixo aqui True pra ficar a configuração de FPS original do jogo, né? Eu acredito que é isso. Mas aqui, por exemplo, tem um Vsync FPS. Aqui está 60. Quer dizer que o jogo está rodando a 30, tá? Se eu colocar 120 aqui, ele vai rodar a 60 FPS. Então, eu vou colocar aqui 120. Eu vou salvar. Essa aqui é a configuração do Horizon aqui pra rodar bem no meu PC, tá? Esse aqui é o patch que você tem que baixar no Xenia. Então, aqui no Horizon, a gente tem aqui o desfoc de movimento, que é o Motion Blur. Eu acho que é desfoc de movimento. Eu coloquei aqui True, né? True pra, tipo assim, ele desativar, tá? Porque fica meio esquisito no Xenia o desfoc de movimento nesse jogo aqui. Esse aplicativo que eu estou utilizando aqui é o Notepad++. Eu acho ele melhor do que o bloco de notas pra fazer essas configurações aqui. É só você olhar aqui o número que eu estava, né? Na hora que você for configurar o seu aí. Olha só, agora o nosso Horizon aqui... Olha a diferença de resolução que ele está. Agora ele está em Quad HD, beleza? Só que tem uns bugzinhos, caras. Por exemplo, eu coloquei ele a 60 FPS e os personagens agora, eles estão um pouco mais rápidos. Está vendo o pessoal ali? Eles ficam mexendo meio que esquisito, bem mais rápido. Só que são detalhes assim que, se você não der muita moral... Agora ele está parecendo um série X aqui, né? Um Xbox One X, né? O que você acha? Olha o vaipão ali, topzera. Olha só a resolução como deixou o jogo. Mas talvez a gente pode encontrar bugs aqui, hein? Vamos entrar aqui pra ver. Ia ficar top se tivesse aqui o desfoque de movimento, mas infelizmente não tem como. Se você reparar o pessoal, eles estão um pouquinho mais acelerados. Se quiser desligar assistências ou aumentar a habilidade dos seus oponentes, poderá fazer isso no menu dificuldade. E olha só, você ganhará mais dinheiro dessa forma. Experimente. Mano, quando esse emulador ficar topzera... Olha lá aquele carro ali, ó. Está bugado a sombra dele, ó. Aquele Citroën... É Citroën? Um Citroën, né? Eu acho. Olha aí, ó. Está bugado a sombra dele. Está vendo? Então, é aquele negócio. Se você quiser jogar a versão original do Xbox 360, né? A 30 FPS. Fica a seu critério aí, né? Eu acho mais interessante. Essa resolução aqui, eu acho que dá pra jogar a 30 FPS. Vamos testar depois em outra corrida? Pra gente ver se... Eu estou achando que a sombra do pessoal esquisita, assim, é o FPS, cara. Será que é o FPS ou a resolução? Acho que é a resolução. Talvez seja a resolução. Não acompanhou essa resolução, mas olhando o carro aqui agora, quietinho, está bonito, né? Tem que melhorar um pouquinho mais esse Shane aí, tá? Ainda mais eu que sou enjoado com esse trem de gráfico. Tanto é que quem aí está acompanhando a nossa série de Need for Speed 2015, mano, eu não tenho boas notícias, não. Vou ter que começar do zero de novo. Aí você comenta aí se vale a pena eu começar do zero ou não, porque, cara, a qualidade de vídeo não estava do jeito que eu queria, mano. Estava cortando muito a tela, eu resolvi cancelar. Mas voltando aqui ao nosso Forza Horizon 1, olha só o tanto que está lindo aqui, ó. O tanto que está lindo aqui, a movimentação. 60 frames, tá? Está bonitão, não afeta a física do jogo. Está delicinha de andar nessa configuração aqui. Movimentação suave, o jogo está lindo, hein, cara? Pelo amor de Deus. Beleza, vamos aqui, hein, Red Rock. Red Rock. Ótimo, te vejo lá. Vamos lá em Red Rock. Vamos ver se a gente vai encontrar algum bug aqui, tá? Ei, você acabou de encontrar uma armadilha de velocidade Horizon. Nós as espalhamos por todo o Colorado. Sempre que vir uma, passe por ela o mais rápido possível. Nós vamos salvar sua velocidade mais rápida em cada uma. Beleza, minha filha. Eu vou manter ele aqui, né? Às vezes esse emulador vai melhorando, a gente vai mexendo aqui. A única coisa que me incomodou até agora foi a questão das sombras aí dos botes, né? Eu acho que aqui está normal, ó. A sombra desse cara aí, ó. Eu acho que algumas corridas... Uma coisa que o menino falou pra mim é sempre apertar o botão F5 quando tiver algum bug de imagem, né? Então eu vou apertar o F5 aqui antes da gente entrar no próximo evento pra gente ver se fica normal, né? Se volta ao normal. Mas o pessoal aqui do lado de fora está tudo normal, né? E, cara, eu não sei se é possível igual o Gran Turismo 4 a gente criar um servidor, chamar a galera pra correr. Imagina aí, hein? Reviver o modo online do Forza Horizon. Eu acho que isso é possível. Eu acho que é possível criar um servidor. Quando eu clico pra entrar no online aqui, ele pede o Xbox Live, né? Mas, Helio, olha só o tanque que está bonitão, hein? Olha o tanque que o jogo está bonitão. Olha, ali bugou, hein? Parece que bugou a sombra ali dos carros ali. E estamos chegando no evento aqui, ó. Deixa eu quebrar essa placa. Uma das placas de desconto do DAC. Derrube as placas pra ganhar descontos nos seus aprimoramentos na oficina do DAC no festival. Os eventos de exibição são para divertir o público. Mas como um incentivo extra, o patrocinador vai dar a você um caos se você vencer. Será ótimo se você ganhá-lo, hein? Você e o piloto tem que passar pelos pontos de jogo salvos na ordem e depois correrem até a linha de chegada. O avião tem um raio de curva muito maior do que o seu, mas em linha reta ele é mais rápido, então vai ser difícil. Eu coloquei a dificuldade no difícil. Bora ver aqui, ó. Já tô vendo minha sombra tá bugada. Minha sombra é... Alguns carros... Eu acho que alguns carros devem ficar com a sombra toda zoada, né? Ou seja, ainda não tá do jeito que eu queria. Eu acho que a versão do... Do 360... Isso aqui é o... Não é o FPS, tá? Isso aqui é a resolução. É a resolução do jogo. Antes ficava pior, tá? Antes ficava meio que uma cor esquisita, mano. Mas isso aqui é a resolução do jogo que tá afetando isso aqui. Por enquanto, o Shane ainda não consegue emular um Xbox Série X, né? É... Ainda não tá. O pessoal falou... Ah, tá top, não sei o quê. Vamos ver depois outra corrida. Esse jogo aqui rodando numa resolução nativa, né? A resolução do emulador, Xbox 360. E rodando a 60 FPS. Vamos ver se a gente consegue pelo menos... Porque se melhorar pelo menos o FPS já é alguma coisa, né? Porque você tá vendo aqui que o jogo tá mais suave, a movimentação. Tá bem melhor. A dificuldade ali tá no difícil e eu tô... Meu nome é User? Eita, eu tenho que colocar meu nome ali. Olha, meu nome tá esquisito, hein? Não gostei desse nome, não. Depois eu vou mudar isso aqui. Uma pena, né, cara? O pessoal do Fooza, eles devem ganhar uma grana boa se eles fizerem uma... Imagina se eles fizerem uma versão aí pra PC e tal. Os caras devem ganhar um dinheiro em massa, cara. Mas os caras não fazem isso, né? É uma pena, cara. É uma pena, meu brother. Tô até bolando uma ideia aqui. O jeito é comprar o Série S mesmo, mano. Mas... Ô, no Série S é desse jeito, ó. Na moral, quem quiser... Eu já fiz uma série do... Do Fooza Horizon no Xbox Série S que eu tinha. Cara, é desse jeito aqui, ó. É uma resolução muito bonita, tá? Muito bonita a resolução. A diferença é que é a 30 FPS, tá? O Xenio ainda precisa melhorar, hein? A sombrinha dele... Não sei o que que pode ser isso. A gente... Vamos ver no futuro aí se o pessoal encontra uma forma de resolver esse probleminha. Mas... Pra quem quiser ter uma experiência com Fooza Horizon, né? Lembrando que eu tenho o CD original do jogo, tá? E o computador antigo do meu irmão tem um leitor de CD. Aí eu só joguei lá no computador. E baixei o emulador, né? Que pode, não tem problema. Mas compartilhar o jogo eu não posso. Porque é meio que errado, né? Eu tomei um puxão de orelha do YouTube com o Need for Speed 2005. Belo trabalho. Você é oficialmente mais rápido do que um avião. Não se pode dizer isso de todos, certo? Eu sabia. Você acabou de ganhar um carro novo. E agora sabe por que os eventos de exibição são apenas para os convidados. Todos querem colocar as mãos em um desses. Parabéns. Você se qualificou para o campeonato Horizon. Horizon, passe na central da corrida. Vou te dar uma pulseira amarela e te ensinar os fundamentos. Eu organizo eventos de exibição como aquela corrida de mustangues para os fãs. E tento agendar os pilotos mais populares. Se você quiser ser convidado, aumente a sua popularidade no festival. Exibindo as suas habilidades enquanto dirige. Quem sabe, se você conseguir ficar mais popular, eu não te dou uma ligada. Cara, agora eu vou colocar aqui o eixo Y no 1. E esse eixo aqui no 1 também. O Y e o X, né? Vou salvar aqui. Beleza. Agora ele vai rodar em HD 60 frames. Vamos ver como é que roda. E olha só, é impressionante como é rápido, mano. Eu vou apertar aqui o F11 e o F9 aqui para iniciar o jogo, ó. Já está iniciando, ó. Sem cortes. Ó, um jogador. O Série S também é praticamente desse jeito aqui, o Série S, ó. Vapo. É rápido pra caramba. Agora a gente está a 60 FPS. Era a resolução, ó. Era a resolução. Agora a gente está aqui a 60 FPS, tá? É disso que estava falando. Mostre as suas habilidades. 60 FPS e a resolução original do jogo. A diferença é brutal, né, cara? A tal da resolução. Só que esse mod nosso aí, ele não consegue rodar ele com a resolução alta sem alterar o... O... A sombra, né? Se tivesse alguma forma aí, alguém souber, comenta aí, né? Ou então pode ser que seja um problema mesmo do jogo. Mas, cara... Olha, aqui eu estou jogando em HD a 60 FPS. Está tranquilo. Por enquanto... Espera aí que eu entrei na rua errada. Por aqui. Estou com o câmbio manual aqui, tá? Manual com embreagem. A movimentação das coisas talvez pode ficar que nem o reflexo do sol aí no horizonte, né? Um pouquinho diferente. Por causa que o jogo está rodando a 60 frames. Esse jogo aqui não foi feito para rodar nessa quantidade de quadros, né? Mas, pelo menos a movimentação do carro aqui não alterou em nada, né? Está rodando bonito. Uma pena, né? Eu prefiro, tipo assim, rodar o jogo em... Numa resolução baixa. Eu prefiro... Não, rodar na resolução alta, né? Em 4K a 30 FPS do que em Full HD e 60 frames. Deixa eu ver aqui como é que está o dano aqui. Ali só encostou, né? Até que não estragou muito, não. Até que não estragou, não. Até a movimentação da câmera aqui está rápida, ó. Caraca, mano. Top, viu? Para quem não liga muito com essa questão de... De... De não ter o desfoco de movimento, do jogo rodando em HD. Pô, legal, mano. Dá para você ter uma ideia de como é que o jogo funciona. Agora, se você quer mesmo a... Ter a sensação do jogo totalmente original, Coloca ele em... Na resolução original dele a 30 FPS. Eu vou até testar esse jogo aqui a 30 FPS. Desfoco de movimento ativado. Com tudo original dele. Para eu ver como é que ele vai funcionar. Eu queria testar durante o dia, né? Para a gente ter uma ideia melhor. Mas, nossa. A 60 FPS é muito bom. A movimentação, cara. A única coisa de diferente, de estranho, É os personagens, o pessoal, os torcedores, né? Vamos chamar assim. Ele fica movimentando muito rápido. Eu acho que, de resto, está tudo normal, né? Como a gente está vendo aqui. Mano, que coisa linda, hein, cara? Olha isso, velho. Vire à direita. Vire à direita. Tem mais uma coisa. Isso não é uma escada para um programa de TV. Se eu perceber que você está criando incidentes para se exibir, Tiro você do campeonato mais rápido que você consegue falar sério e cancelado. Qualquer coisa para você, Alice. É sério. Se você errar uma só vez, está fora. Tá bom, tá bom. Eu entendi. Juro que não vou fazer nada de estúpido ou engraçadinho. Eu juro. Cara, a qualidade dessa cutscene está insana, mano. Ah, oi. Você é um novato. Peggy, muito bom. Você conseguiu a última vaga. Essa pulseira é porque você se classificou. Tem mais 249 pilotos na disputa este ano. E com certeza todos são bem mais famosos do que você por aqui. Darius, oi. Você tem um minutinho? Para você ficar famoso no Horizon, tem que mostrar que sabe pilotar. O público vem para assistir corridas espetaculares. E eu sempre posso aproveitar um piloto adorado pelo público. Darius, compre o meu abraço. Parabéns. A pulseira amarela significa que você entrou no campeonato. Se quiser ser campeão, vai precisar continuar correndo nos eventos do festival. Vença-os e ganhará pontos. Os pontos darão pulseiras novas. E finalmente, as pulseiras darão uma chance de brigar pelo título. Eu adoraria ver um novo campeão. Então, o Horizon deu a você algum dinheiro para começar. Boa sorte. O Recaro Rush é um evento off-road. Então, você precisará de um carro com tração nas quatro rodas. Vamos para a feira de carros comprar um. Olha a movimentação aqui, o jeito que está. Por causa do FPS, está muito rápida, né? Olha, está até bugado aqui. Eu acho que essa cor aqui é branca, tá? Você pode pintar o seu carro novo na oficina de pintura. Ou simplesmente ir direto para o Recaro Rush. Eu acho que eu vou testar o desfoc de movimento com o jogo 100% original. Eu vou deixar o V5 aqui, 30 FPS, né? Que eu tenho que deixar 60 para estar 30. E o desfoc de movimento eu vou deixar ativado, né? Então, eu coloquei false aqui. Então, ele não está desabilitando o desfoc de movimento. Beleza, vamos lá. Agora, ele está com o desfoc de movimento ativado. Espera aí, tem que achar a corrida, né? Cadê? A corrida está aqui, ó. Ah, nós estamos indo pelo caminho certo. Ele está agora 30 FPS, resolução original e o desfoc de movimento. Ah, olha só o chão, o jeito que está. Ah, realmente, esse aplicativo, esse Xenia, o desfoc de movimento fica zoado mesmo. Porque se você olhar no chão, tem um quadrado ao redor do carro, mano. Tem um quadrado. Eu gosto do desfoc de movimento porque ele deixa o jogo mais suave a movimentação, tá vendo? Vamos até o evento lá que eu vou, tomara que ele, eu vou reiniciar o jogo, vou desativar pelo menos o desfoc de movimento. Para a gente terminar essa corrida aqui com uma, com o jogo original, né? Com o jogo original, a única diferença é o desfoc, mano. Você está vendo que a movimentação fica melhor, fica mais suave, o ambiente fica mais orgânico, né? Eu gosto mais assim, cara. Nossa, velho, que saudade, hein? Que joguinho da hora, velho. Eu gosto muito do velocímetro desse jogo aqui. E, mano, tipo assim, mesmo as coisas... Eu estou jogando no controle do Xbox, então a questão da sensação do carro no controle, o feedback do controle, tudo, tá? Tudo, tudo, na hora que o carro vai perdendo um pouco de aderência, começa a passar o feedback no controle. Aquela coisa, né? É padrão, padrão. E como o jogo é 100% dublado, a gente não tem nenhum problema. Aqui na terra, eu acho que dá para perceber melhor o quadrado, sabe? Um quadrado ao redor do carro. Ixi, agora estraguei o carro, hein? Aqui o dano também é insano, né? Dependendo da porrada aqui, você arranca tudo. Vamos lá, estamos chegando no evento aqui. Cara, para quem quer matar saudade aí, não tem mais o console, né? É só... A única coisa que tem que desativar ali no patch é o disco de movimento. Eu acho que eu consigo disponibilizar, tá? O patch e a configuração do Xenia. Aí você só se vira para adquirir o jogo, tá? Eu não posso... Eu tomei um puxão de orelha do YouTube por causa do Need for Speed que eu trouxe aqui para vocês. Eu não posso compartilhar nada aqui. Talvez lá na Twitch, se você me pedir. Olha só, esse aqui é o Xenia, né? Que a gente configura tudinho lá. E esse aqui é o patch, né? Eu só peguei o patch do Horizon, porque a única coisa que eu quero emular é o Horizon. Eu clico com o botão direito aqui. Aí eu gosto de utilizar o Notepad++, que é um aplicativo muito bom, porque ele mostra que é a numeração, né? Só você olhar os números que eu estava mexendo, por exemplo, aqui no The Sock de movimento, o número é o 9, né? Então eu venho aqui, apago ele e vou colocar True. Coloquei True, verdadeiro. Aí aqui, ó, o V-Sync é a página 269. O eixo X e Y é a página 182 e 186. Esse aqui, ó, o número 3 aqui, ó, APU Max, ele vem em 64, tá? Eu coloquei 32, você pode testar aí 16. 62, eu acho que é 62, né? Que é as configurações de APU aí. É 62, 32 e 16. Nessa configuração aqui, pra mim, tá de boa. Se você perceber que o carro, ele tá com uma sincronização ruim na hora que você troca de marcha, ele demora pra responder, pode ser essa configuração aqui. Aí você pode testar 16, 32 ou 62. Mano, eu aproveitei e entrei aqui na oficina, já que eu reiniciei. Olha só a cor do carro, o jeito que tá, hein? Não tá 100% ainda não, hein? Olha só o aerofólio aqui do Forza, o jeito que é. Vou colocar aqui pra você ter uma ideia, tá? Nesse nível, há alguns competidores muito durões. Ramona Kravash é um obstáculo a ser derrotado. Caraca, velho, olha o jeito que tá o carro, maluco. Ei, Novato, fique com esses olhos bem abertos. Você pode aprender algo. Olha só, mano, aerofólio do Forza, tá? Mano, olha o tanto que o aerofólio do Forza... Eu defendo esse aerofólio aqui demais, cara. O tanto que esse aerofólio era muito superior comparado com o de antes, tá? Eu lembro que esse evento era bem difícil também. Mano, eu vi um carrinho desse aqui perto de casa, cara. Nossa, mano, que carro bonito, viu? Vamos lá, eu sei que esse evento aqui é difícil. Ei, você aprendeu combinações também. Boa direção. É combinações... É sequências, né? Aqui o pessoal falava diferente. Sequências de habilidade que é atualmente, né? E o radar de velocidade aqui... Como é que é o nome, cara? Armadilha de velocidade aqui. Então tem que tomar cuidado aqui também, ó. Que essas... Ah, não, velho. Não é... Tá igual o Xbox Series S. Ah, o mato geralmente era de titânio, né? E aqui não é de titânio, não. Ah, você perdeu aquela sequência de habilidades. Você não vai ganhar fã dirigindo assim. Ah, o cara me deu uma porrada aí. Como é que faz? Olha aí um bug que pode aparecer no jogo, ó. Outro bug que aparece no jogo aí, velho. Caraca, hein? Vai fechar, certeza. Já que o jogo crashou, vamos finalizar esse jogo aqui em 4K. Ah, eu vou testar agora 4K a 30fps. Ei, novato, fique com esses olhos bem abertos. Você pode aprender algo. É, como a gente viu, o Xenia, em alguns momentos, ele não tá bem, né? Que nem eu coloquei em 4K aqui agora, que não é o ideal, né? Porque esse jogo aqui, querendo ou não, é do 360, né? E assim, quem fez a otimização pra esse jogo rodar no Série X, no Série S, no One X, foi a desenvolvedora, né? Então, o pessoal não tem os parâmetros, os caras... Ei, você aprendeu combinações também. Boa direção. Os caras não têm essas configurações em mãos pra trazer pra gente a melhor experiência possível. Mas uma coisa é certa, cara. O Xenia evoluiu, tá? Esse emulador do Xbox 360, ele evoluiu. Então, eu acredito que daqui a um tempo ele vai estar bem melhor ainda, tá? Vamos ver se eu consigo vencer essa corrida aqui. Essa versão é mais pra quem quer matar a saudade e tal. Eu acho que eu faria uma série desse jogo aqui, se fosse num 360. Ou se esse game aqui, ele melhorasse mais essa questão desses bugs, né? Principalmente bug de sombra e tal. E, mano, eu queria que você comentasse aí se vale a pena ou não eu começar de novo a série do Need for Speed 2015. Se você apoiaria aí. Porque, velho, infelizmente... Eu gravei a última vez que eu gravei. Ah, você perdeu aquela sequência de habilidades. Você não vai ganhar fãs dirigindo assim. Foi mal. A última vez que eu gravei, mano, eu perdi a última gravação. Eu grilei porque a gravação da BMW também ficou muito ruim. E eu não queria desistir da série desse Need for Speed 2015. Então, comenta aí. Acho que eu vou dar um time e a gente começa de novo ela, né? Começar de novo. Velho, eu odeio quando o carro quebra o retrovisor. Mas fazer o quê, né? É isso aí, mano. Esse aqui é o jogo aí em 4K, né? Tá lindo, né? Uma pena que tem um monte de bug. Resultado excelente. Continue assim. Mais dois eventos amarelos pra você. Escolha à vontade em qual vai entrar primeiro. Manos, então é isso. Forza Horizon 1 no Xenia 4K, 60 FPS. Eu acho que não tá do jeito que a gente gostaria. Mas assim, pra quem quer matar a saudade e ignorar esses bugzinhos, velho, tá muito bom, tá? Comenta aí o que você achou. Deixa o like, manda um salve. E comenta aí o que você acha de começar de novo aí a série do Need for Speed 2015. Eu espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri